Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, que bom, Deus que te abençoe. Então, eu vou começar a fazer alguns vídeos de violão pra que vocês possam adorar o Senhor na tua casa, pra vocês aprenderem, pra vocês começarem a adorar o Senhor na igreja, começar a tocar no louvor, começar a tocar nas redes de jovens, de crianças, de adolescentes, de mulheres e de homens. Então, por isso que eu vou começar. Então, galera, eu tô com o meu capotrache aqui, do que meu pai me deu. Deixa eu colocar aqui. Olha aí. Vamos lá. E então. É a primeira música que eu vou cantar. Ela é chamada Povo de Deus, do Mark Sweet. Então, vamos pra ela. Povo de Deus, do Mark Sweet. chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou a sua luz. Somos do povo e de Deus Eu sei que a luz é de mim O teu Espírito, Deus Para darmos poder Suas testemunhas, Deus E levaremos tua glória De cada povo e nação Levaremos tua glória De cada povo e nação Tendo-lhes esperança Novas de salvação O seu amor nos inspira Não podemos calar Anunciaremos tua unido Seu amor nos impar Então galera, essa foi a música Povo de Deus do Mark Sweet Então a próxima música é chamada... Nosso Deus Ela é de um compositor que eu nem conheço Nunca ouvi falar Só que é música muito linda Chamada o compositor Gui Rebustini É muito lindo Mas só que eu acho que ele não compôs Ele não compôs essa música Porque o Misty Edwards também contou essa música Eu acho que foi o Misty Edwards Que compôs essa música Mas é linda, linda, linda Não sei se foi o Misty Edwards Mas eu não lembro Eu não lembro É um cantor dos Estados Unidos Então A música é Nosso Deus Ela é em Faço Territo Menor Eu vou cantar pra vocês Água em vinho Tornou Os olhos cegos se abriu Não há outro igual Igual a Deus Dentro da noite brilhou Da cinza nos pés e surgiu Não há outro igual Igual a Deus Deus Tu és grande És invencível Mais elevado Que qualquer outro Tu és a cura De poder Nosso Deus Nosso Deus Dentro da noite brilhou Dentro da noite brilhou Da cinza nos pés e surgiu Não há outro igual Igual a Deus Igual a Deus Igual a Deus Não há o que temer Não há o que temer Deus está conosco Quem pode nos pés e surgiu Se Deus está conosco Não há o que temer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura, grande em poder Nosso Deus, nosso Deus Então galera, essa foi a música Nosso Deus do Gui Agostini Linda, né? Muito linda Então, a próxima música é linda Meu Deus, essa música me enche o coração de Deus Então, é na sexta casa Pega o capotrache na sexta casa Faz sol no negócio normal, né? Peraí Aqui A música é aqui Ela é em dó sustenido Dó sustenido Então, é aqui O nome da música é O Grito Eu acho que é o Ministério Pedras Vivas Meu Deus, essa música Essa música é a minha Então, vamos lá A música é a minha A música é a minha